Bom dia, meu amigo e minha amiga corredora. Após oito meses, estamos de volta. O último vídeo de corrida, de corrida que nós participamos foi na Muralha. E agora no super rústico, aqui na cidade de Biritiba Mirim, na região de Moji das Cruzes. Eu e a ultramaratonista Ediane Gonçalves vamos para 18km hoje. E vamos lá, oito meses sem participar de uma prova, né Ediane? Apenas treinando, colocando os vídeos aí, vídeo-aulas, trabalhando bastante. Estou retornando, estou retornando aí, é uma corrida totalmente diferente, é rústica. É uma corrida, vamos lá, vamos lá, é a primeira vez que eu vou participar e vamos ver o que vai acontecer, né? Dezoito quilômetros. Cinco, quatro, três, dois, um, e vá! Largada no super rústico aqui, dezoito quilômetros, de Biritiba Mirim. Quilômetro três e trezentos, estou com vinte e seis minutos aí, Ediane. A prova é, ela é casca do arco, casca grossa. Ela tem bastante subida, descecida. Opa, chegou na pingueira aqui, ó, com barro. Essa dificuldade, a gente passar aqui. Vamos lá, dá para passar, Ediane? Ó, tá de boa, tá tranquilo? Vambora. Fala, galera, quilômetro doze. É só subida, só subidão. Ó, o carro vem descendo aqui, ó. É só subidão, subidão, subidão. Doze quilômetros, estou com uma hora e trinta de prova. Caminhando? Estou caminhando. O bom do trail é isso. Eu falei para um corredor que ficou lá atrás que a mesma medalha do primeiro é a mesma medalha do meio, do último, enfim. Aqui o que vale é o desafio que cada um tem, que tem para si mesmo. É isso daí. Simbora. Vamos nos ver agora, provavelmente, na chegada. Começar a trotar e dar uma corridinha aqui. Final aqui da prova, gente. Faltando um quilômetro e seiscentos, a gente volta pelo início. A gente tem uma trilha, uma pinguela, trilha, sei lá. Vocês estão vendo aí, tem uns quarenta centímetros de largura ao menos. Estou aqui de boa. Vamos que vamos. Ó, olha que legal. A plantação aqui de... O que é isso aqui, Jenny? Alface. E aqui, ó, tem que saber onde você vai pisar, porque senão você faz um chão. Olha só. É super rústico. Eu achei que o meu tênis ia ficar limpinho para o final. Mas vamos lá. É isso. Corrida rústica é essa pegada. Certo, gente? Vamos que vamos. A vida é assim. É feito de altos e baixos, de barro e asfalto, subidas e descidas, pegada, corrida e trilhas. É isso daí. Vamos lá. Chegando em mais uma prova de 18K. Depois de... Valeu, valeu. Depois de oito meses sem participar de prova, estamos chegando em mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Como eu estava com saudade de fazer isso. Estava com muita saudade de fazer isso. Falou, valeu. Mais uma. Super edinaldo. Mais uma prova completada. Parabéns, Jenny. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom.